Definitivamente esse negócio de andar em festa não é comigo não. A gente vai contar como foi. Pega aí. Seguro aqui. Ajeito aqui. Aí a gente decidiu ir pra festa. Coisa que eu nunca vou. Acabou o show, aí foi eu, Paulo e Reinaldo. Um com 78 anos nas costas, que é Paulo. O outro 25 kg em cada dedo. E o resto do corpo, você já imagina como seja, né? Reinaldo. E eu, chegando lá na boate, né? Você com 100 anos de idade. Não, deixa eu terminar. Aí eu digo, e aí? Vai vir uma música como é? Joelma vai começar a cantar aqui. Vai ter um forró. Cadê safadão? Já me estressei logo, né? Aí tum, 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 no pé do ouvido. Aí o seu já agoniado é quando você chega pra tomar uma cerveja. Aí você vai lá na fila da cerveja. Aí ele dá um cartão. Pra você pegar essa cerveja, a mulher parece que vai buscar na fábrica da Antártica. Que demora 15 horas até a cerveja vir até você. Quando chega, tá quente. Aí eu disse, minha filha, e aí? Eu vou tomar a cerveja aqui parecendo um mijo de cavalo quente. Ela disse, não, minha filha, porque aqui é gente demais. Eu digo, tô vendo que a gente tem mais, devia se organizar mais, né? Se a gente tem mais, bota mais gente pra trabalhar e se ocupar aí. Tudo bem, já tive esse estresse, já aquela coisa ruim no meu coração, né? Já desejando mal a moça, né? Porque assim, eu já pego aquele ódio dentro de mim. Eu não consigo, eu já fico, não sei. Eu quero me sentir importante, mas quando eu não sou importante, já me dá aquela raiva. Tomei a cerveja, vamos voltar lá pro lugar. Aí atravessa a boada todinha, né? Atravessou, quando chegou lá. Quando chegou lá, que é o tempo da gente chegar e sentar, a cerveja acabou. Aí volta pra buscar... Volta pra buscar outra cerveja pra gente não morgar, né? Mas já entrou na festa morgada. Aí tome, mais outra jornada, né? Moça. Aí ela já me olha com aquela cara de debocha, né? Porque ela sabe que ela tá com o poder na mão ali. Porque ela sabe que ali eu não sou nada. Aí eu já fui tentar ser educado. Querida. Uma cerveja aqui pros meus amigos. Tá fechado. Vou já! Foi nesse momento que eu respirei fundo, né? Respirei fundo, olhei pra cima e disse, Deus, Deus, sobe só tão... Quebrou o telefone. Quebrou o telefone. Uma pausa aqui só pra gente entender. O lugar é lindo, tudo. Tem flores caindo. Mas essas flores que eles botam aqui, é flores que eles pegam do chão e botam na comida da gente. Aqui, olha. Parece flor de cemitério aqui, olha. Flor de cagado. Quero saber se for. Que higiene, hein? Aí tudo bem. Depois de muito, muito lutar, tomamos a cerveja. Aí o pau começa a se rebolar, né? A música que dança, qual é que bota? Aquela da Macarena. Que vovó dançava quando ainda era virgem. Né? Quando ainda era virgem, vovó dançava aquela música. Tem passinho, tem passinho. Pula, pula, pula. Vai lá, gaficha. Pula! É! Aí, Reinaldo tava lá escondido. Não queria que a gente postasse pra Malu não ver, né? O que aconteceu? Os seguidores começaram a pedir foto com o Reinaldo, né? E ele já estressado, já. Ó, não marca a localização, não, gente. O povo não sabe onde eu tô e tudo mais. Do nada, alguém marca e posta a Reinaldo. Ainda bota assim, eu e Reinaldo na balada, a mulher. Eita cacete, pelo amor de Deus, como você tá sonhando. E, Malu, pergunta quem é essas quenga, né? Porque assim, ela não chega sutil. Quem é, Reinaldo? Essas seguidoras que estão com você, tá onde, meu amor? Quem é essas quenga? Quando ele já começou a brigar, eu chamo as mulheres quenga lá no WhatsApp. Reinaldo perdeu a festa, acabou com tudo, ficou calado. Doido pra vir embora, né? Paulo pulando, parecendo uma artista, palhando uma carina pra lá e pra cá, pedindo pra reprisar a música. E eu daquele jeito, centrado na minha, né? Sofrendo por dentro, porque eu queria... O que foi? As folhas caindo. Ih, nas folhas caindo. Aí, bem nova, eu ia embora, né? E eu assim, já puto de ódio, mas aí me chamo a menina. É, 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 fazia bem assim, eu sem entender. Aí eu fui, é, forçando aquela simpatia que eu não estava naquele momento. Cheguei, oi, meu amor, o que foi? Ela fez... Sua sobrancelha é tão fina, né? Bota na sua espécie. Respirei fundo, dei aquele sorrisinho que só vem até aqui, ó. Fiz assim e fui embora. Aí, pronto. Pau, inventei no banheiro. Esse maldito banheiro eu já tinha inventado aí, no começo da festa eu não tinha conseguido, porque é impressionante. Acho que todo mundo se pega dentro do banheiro, né? Não precisa mais ir para o motel, sair para... Não, você pode pegar dentro do banheiro. Tem até camisinha no chão. Digo, ave maria, quando eu cheguei lá, era uma fila que não tinha fim, não. Aparecia a fila para entrar no jogo do futebol da Copa. Eu digo, Pau, não vamos conseguir. Vamos voltar. E as dedadas que a gente levava, né? Que não era dedo normal, não. Teve uma que eu senti que bateu aqui na minha garganta. A dedada veio aqui. Quando eu abria a boca para respirar, o dedo estava saindo pela minha boca. Entendeu? Para você ter noção como é. Moral da história. Não vou mais para festas, certo? A não ser que me paguem para mim estar lá. Tirando isso, não me chamem. Moral da história, Carlinhos. Moral da história que... Ou eu não sei me divertir. Ou festas são todas iguais, né? E no fim, você acaba pegando ninguém, gastando dinheiro. Ainda é roubado num táxi. Pronto. Ah, esqueci. E quando o povo diz bem assim... Carlinhos, vamos nessa festa que só dá gente bonita. A pessoa mais bonita que tem lá tem um dente na testa. Para você ter noção. Pô, foi assim ontem que aconteceu. Ele está assim, desde diante com a cara emburrada. Porque estava brigado com o Malu. Entendeu? Balançando a perna para ele e para cá. Eita, eu não mostrei não, pa. Os áudios... Olha aqui. Bota os áudios que ela mandou... Bota que ela mandou outro para você na festa. Bota. Bora. Falei para a festa por aqui. Pega aí, mamãe. Me paga, viu? Você me paga. Você está pensando o quê? Que você é solteiro, ué? Cheio de quem, garrapaz? Palhaçada. Deixa você chegar para a gente ser a certa. O que o Malu quer é acabar com o nosso relacionamento. E ele está conseguindo, viu? Pode escrever isso que eu estou lhe dizendo. Porque eu não quero mais você. Está no fim do fim do fim. Eu estou chegando no meu limite ainda. A show que nem você, nem para ter a pinta grande, uma pinta pequena dessa, ainda vai buscar para dançando a carinha, sei lá, com o Malu, dessa música. Eu sou um rebanho de puta. Está ótimo para a minha cara. Mamãe, não faça isso não para ficar no pé. O Malu já está doido aqui, mamãe. Que Malu, mamãe. É Malu. Olha, mulher, que bicho. Ah, mas cada um sabe o que faz, né? Foi... Olha.